Já de volta com 6 horas notícias, eu peço que você pegue o seu celular agora e entre no nosso Facebook. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo, você pode mandar a sua mensagem que nós daqui a pouquinho vamos dizer o seu nome. Vou até abrir para ficar com essa página aberta e aí a gente interage com você ao vivo, é isso que a gente quer. Mande também a sua foto para o nosso Facebook, a sua imagem vai aparecer no nosso programa já já no finalzinho quando nós estivermos subindo o letreiro, aí vai aparecer a sua foto e você vai confirmar que realmente está assistindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seguindo com mais informação, adultos jovens entre 20 a 29 anos são o público-alvo da campanha do dia D da vacinação contra o sarampo que acontece neste sábado em Manaus, vamos ver. Exatamente, a mobilização neste dia vai contar com a oferta de vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui da capital e também por meio de postos volantes que vão estar funcionando de 8 horas da manhã até as 17 horas. O dia D faz parte da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, iniciada pelo Ministério da Saúde no último dia 18 deste mês. A intenção é imunizar pessoas de 20 a 29 anos de idade, que é a faixa etária com maior registro de casos da doença do surto que atingiu o Brasil. Neste ano em Manaus, o último caso foi confirmado no dia 31 de janeiro e o surto foi encerrado oficialmente no início de junho, após mais de 90 dias sem novas confirmações. Ações de vigilância, monitoramento e controle da doença para evitar novos casos são realizados aqui na cidade, mas a imunização continua sendo de suma importância. Então, fico alerta. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Débora, pela informação. E olha, a lista com as unidades de saúde que vão estar abertas neste dia D está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde. Então, entra e faz a tua confirmação para saber se a unidade mais próxima aí do seu bairro vai estar aberta. Aproveitando para mandar um abraço para o Elson Costa, de Belém do Pará, acompanhando o 6 Horas Notícias todos os dias pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Daiana Dávila Duque, também desejando um ótimo dia de trabalho abençoado para todos. E a Divana Mourão, que também está conectada com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E o Amazonas tem uma das mais importantes escolas de arte do Brasil. Estou falando do Liceu de Ofício Cláudio Santoro, que capacita artistas que se destacam o mundo afora. Fundado em 1998, o Liceu das Artes e Ofícios Cláudio Santoro tem o objetivo de desenvolver o lado técnico e artístico de crianças e jovens aqui do estado. Em 21 anos, capacitou mais de 450 mil pessoas e atendeu mais de 73 mil alunos em cursos livres de artes. Esses alunos, esses talentos que brotam aqui do Liceu, muitos deles, sim, estão representando o estado fora. Nós temos alunos dentro dos corpos artísticos profissionais do estado, nós temos alunos nas universidades, concursos de artes, nós temos alunos fora do Brasil fazendo mestrado, doutorado. O Liceu é dividido em vários salões, todos localizados dentro do Centro Cultural e Desportivo do Amazonas, o Sambódromo. São aulas de música, cinema, dança, teatro e muitos outros. Entre esses talentos está a pequena Raíssa, de 11 anos. Ela faz parte da turma de teatro há 4 anos e é apaixonada pela arte. Eu gosto das pessoas, eu acho super legal isso, é como se fosse uma diversão para mim. Não abre mão do teatro? Não, não mesmo. É aqui que o legado artístico do maestro Cláudio Santoro é imortalizado ano após ano. Não é à toa que o lugar o homenageia. Ele foi um dos maiores músicos do país, reconhecido internacionalmente. Para o maestro Davi, os artistas ainda enfrentam uma barreira, a desvalorização. Pois muitos não acreditam que podem fazer da arte uma profissão. A arte, ela é um meio de vida, sim. Hoje a mentalidade já mudou muito. Hoje você vê que o mercado de trabalho está cheio. E falando em aceitação, o Adiel vem de uma família de músicos e não pensa em outra coisa. Ter o futuro aliado à música. Quando eu estou muito triste, eu não desabafo, eu toco. Quando eu estou muito alegre, eu não falo com ninguém, eu toco. A música, ela é como se fosse sempre minha irmã. Sempre tive problemas dentro de mim, né? E ela sempre me ajudou em tudo. A música sempre foi a minha melhor amiga. A minha é tudo. Não tenho nada que eu não faça sem música. Tudo para mim tem que ter música. Se não tiver, não sou eu. Todos os cursos oferecidos no Liceu das Artes são gratuitos. As inscrições são abertas duas vezes ao ano. Mas não é tão fácil. As vagas são concorridas. Bom demais, né? E amanhã tem programação esportiva para o projeto Rig Box. É uma despedida de mais uma promessa formada pelo projeto. O Francisco Ataíde, olha aí. Graziella e Gustavo mostram. Nove vezes campeão amazonense de boxe amador, 27 anos, 1,78 de altura e pesando 76 quilos. Esse é o Francisco Ataíde, talento da terra que está pronto para entrar no ringue. E o próximo desafio é no boxe profissional, dia 25 de janeiro em Macapá. Mas antes, tenha despedida na categoria amadora, dia 30 de novembro. Olha, o treinamento está sendo intenso. Eu estou entrando em contato muito com os professores de fora, professores de boxeadores profissionais. Eles estão me passando o treino certo, um treino mais explosivo, entendeu? Um treino para ter mais resistência e velocidade. Francisco é mais um dos grandes talentos que a Academia Ring Box revelou. Afinal, são 30 anos de disputas de cinturão que quase sempre terminaram em vitórias na ponta de uma luva. Isso é muito importante, porque para mim, de início, eu não sabia que eu ia me dar tão bem no boxe, entendeu? Comecei no boxe amador, agora com 74 lutas eu estou passando para o profissional ano que vem. É um pouco tempo para treinar, mas a experiência vai contar muito e eu vou aproveitar o máximo possível desse tempo. Fundada pelo professor Pedro Nunes, mais conhecido pelo nome que batiza a Academia, entre 4 e 5 mil alunos já passaram por aqui. E hoje o projeto conta com 56 pugilistas e eles se dividem em diversos horários. Sim, claro, eu vejo o projeto como um incentivo para todo mundo, porque, pelo que vocês verem, o espaço é um espaço simples. Já saíram aqui campeões brasileiros como Maria Marreta, Cássio Humberto. Agora temos também o campeão profissional do Campeonato Brasileiro de Boxe Profissional, o Mohamed Araújo, que viajou para a Alemanha. Vai para mais uma luta e, assim, é um incentivo, cara. Isso é um incentivo para qualquer um que venha treinar aqui, é um projeto social que funciona há mais de 30 anos. Já em questão da minha luta, o que eu tenho que falar é que tem que seguir o sonho, cara. Tem que lutar para frente. E nesse clima de luta, é bom lembrar que no próximo dia 30 de novembro, a Academia realizará no Ginásio Zezão a Copa Ring Box com muitos cards. Agora é ficar na torcida para que novos talentos possam ser lapidados e que o Amazonas seja destaque no suar do gombo. Parabéns ao Francisco Ataíde, que é um referencial para esses novos talentos. E olha, termina nesse domingo as inscrições para o Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus. Põe a Cheia Evna Nascimento aqui, que ela tem informações para a gente ao vivo, né, Cheia? Mais uma vez, bom dia. Bom dia novamente, Alex. E para você que assiste ao 6 Horas Notícias, exatamente. Termina nesse domingo, às 23h59, o prazo para inscrição no programa Bolsa Universidade, que vai atender a partir do ano de 2020. Para falar melhor sobre o programa, estou aqui com a Luciana Reis, que é uma das diretores aqui da Secretaria. E vai falar um pouco como é que as pessoas podem ainda fazer a inscrição, para quem é a inscrição e como funciona o processo seletivo. Então, como já falado, já estamos na reta final das inscrições, mas até domingo elas vão estar se estendendo. O site para as inscrições é bolsa.manaus.am.gov.br. A pessoa, ela não pode ter nível superior, ela já tem que ter concluído o ensino médio, tem que ter uma renda per capita que não exceda um salário mínimo e meio, e tem que atender todos os critérios delineados lá no edital. É importante que ela se atente para o fato que ela tem que se cadastrar e cadastrar todas as pessoas que moram na mesma residência que ela. Muito obrigada, Luciana. Então, fica aí, Alex, a oportunidade para quem quer ingressar no ensino superior através do programa Bolsa Universidade. Volto com você no estúdio. Show de bola, Shevna. Obrigado pelas informações. E você vai ver a seguir uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o coronel Mário Flávio de Albuquerque Breiner, ele que é comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva. A gente vai falar sobre o quê? Dia da Onça. Você sabia? Já, já a gente explica a importância desse animal para o Brasil e para o mundo. A gente vai falar sobre o Brasil e para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil.